Caio Teclas CDS Minha filha já vem te passar por lá Minha filha tá só sendo meu filoso Maravilhoso, cuidadoso e amoroso Humoroso, estudioso, aprecioso, marajoso Companheiro, verdadeiro, escondeiro Sem receio, sempre assim tá perigoso Faz amor, seme a missa, beijando meu corpo todo Na cerveja, depois me beija de novo Maravilhoso, apaga, acende o meu corpo Joga no meu jogo Se eu te perder é pra ter que encontrar Quem sabe eu te compre na sala Não tá na mal quando você pular Eu na transi acho que nem moro Minha nariz boa por tanto lugar Seu coração é meu arreiro porto Pra viajar tem que passar por lá Ou na transi pode ser seu piloto O nome dele é Chapinha do Ouro, tá aí meu patrão Você é foda de verdade, cadê o Zoro? Bota que o E3 na gravação está gravando o minuto da música Natanzinho Vê se toma cuidado que eu tô tendo no fogo Vai ter que ser certeza que eu vou ter que falar Devagar Natanzinho Que eu tô tendo no fogo de calor Caio, teclas, cedês Vem com essa mão na parede Deixa o bola de pé nessa Vem na minha direção Tu sabe o que eu vou convocar Pois já se abre a intenção Relaxamento natural Sucessada, sucessada Sucessada, sucessada Sucessada, sucessada Sucessada, sucessada Sucessada, sucessada Sucessada Ai, 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 ai Você me dá muito calor Vê se toma cuidado que eu tô tendo no fogo Vai ter que ser certeza que eu não quero ver o fogo Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor Já tá tá pegando fogo É desde o fogo Vai encostar a mão na parede Deixa o bola de pé neta Vem na minha direção Tu sabe o que eu vou convocar Pois já se abre a intenção Relaxamento natural Sucessada, sucessada Sucessada, sucessada Sucessada, sucessada Sucessada, sucessada E você me dá muito calor Direção Fly, Ardarzinha Digo выб Philippines Vai, Ardarzinha Ai, ai, ai Você me dá muito calor A pista que eu não quero ver o fogo Só que na parede Só que lapo um pouquinho Vai,義備 É um tapão Deixa o bola de pé neta Mas o que eu vou chamar Deixa o bola de pé neta Vem na minha direção Ai, ai, ai Você me dá muito calor A pista que eu não quero ver o fogo Vai entrar, Conservative Oi, sai LourIE Oi, sai LourIE Oi, sai LourIE Oi, sai LourIE Minuto da música Minuto da música Bem sexo, ó Minuto da música É ter nem gravar só Se eu quero estilos, meu filho Vou me procurar, já É isso, banda Dá um gritinho pra essa banda maravilhosa Que eles são fodas de verdade Solta Na praia de boné pra frente De pistola nasce um Ficou toda saliente Com bandido de Na preta só vai dar eu E meu gostoso Depois que ele me envolveu Só sinto pra quem me enxerga Vai na feia de boné pra frente De pistola Ficou toda saliente Com bandido de Na preta só vai dar eu E meu gostoso Depois que ele me comeu Caio, teclas, cds Relaxa que eu vou sentar Quando eu pedi Metinho show Calma, pode desacar Relaxa que eu vou sentar Vai com a porta quando eu pedi Imagina Eu não sei a senhora Trava tudo, meu filho Relaxa que eu vou sentar Quando eu pedi Imagina quando eu sentar Olha que eu fugir do cavaco Também tá gravado É o Natazinho O papo Natazinho Pode fazer minha filha 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 Isso aí é isso E tiro o recorde Vai de boné pra frente De pistola nasce um Ficou toda saliente Com bandido de Na preta só vai dar eu E o netinho show Depois que, epa Eu só sento pra que Calma, pode desacar Relaxa que eu vou sentar Vai na que porta quando eu pedi Vai ser a minha filha O netinho show Relaxa que eu vou sentar Vai na que porta quando eu pedi Vai ser a minha filha Vai na que calma Vai desacar Vai na que porta quando eu pedi Vai ser a minha filha Vai na que porta quando eu pedi Vai ser a minha filha Fixpeds é a melhor do Brasil Alô Júnior, tá meu? Vai na verdade Quem gostou dá um gritinho Aê Essa banda é foda de verdade Acertou de primeira, não viu? É o Natanzinho, vida Diferente Natanzinho, quebra o clima Caio, teclas, cenas Despejado, camaradona Faz um movimento Pato gelado, fogo na bomba Fumaça no vento Em frente e lá, por cima Com baixo e medo, baixinho Com amor e com carinho Faz um boqui, boqui, sentado De rica, treino Chupi, chupi, babadi Molhado Joga de latinho Que eu vou encaixando Cara, me safara Vai morrer Faz um boqui, boqui, sentado De rica, molha, que medo Chupi, chupi, babadi Molhado Joga de latinho Que eu vou encaixando Cara, me safada Vai movimentando De rica, me safada Vai, Natanzinho Já Natanzinho chegando Entrando na sua casa No seu parque Entrando na sua JPL Sua buzinha Seu carro Viva Teto esferado Cama, radonda Faz um movimento Pato gelado Fogo na bomba Fumaça no vento Em frente e lá Por cima Com baixo Chegando baixinho Com amor e com carinho Faz um boqui, boqui, sentado De rica, treino Chupi, chupi, babadi Molhado Joga de latinho Que eu vou encaixando Cara, me safara Vai me ouvir Teto, teto, teto Faz um boqui, boqui, sentado De rica, treino Viva Pato gelado Pato gelado Joga de latinho Que eu vou encaixando Cara, me safara Vai me ouvir Entrando Ah, Natanzinho Vai, meu filho E essa vez Eu me encontro Passando direta Se coroa Uma dose de saudade Misturada Com paixão Me deixa com a cabeça Quente e embriaga o coração Ah, uh, uh Ah, Natanzinho Olha o real De aço Se é sucesso, meu filho Volta aí, meu filho Pra tocar Caiu, teclas, CDs Uma dose de saudade Misturada Com paixão Me deixa com a cabeça Quente e embriaga o coração A gente se entrega A gente se entrega E chora sem querer A gente se entrega A gente se entrega Pisa na bola E não vê Estou ficando louco Apaixonado O coração tá machucado De tanto levar Pancada de amor Saudade Para se cerveja Quente com veneno Desaprende Doido Pra matar a gente E a saudade É o terror Saudade É tempestade No deserto Se não tem amor Por perto Bata igual Um tiro certo No coração Saudade É uma doença Matadeira Castigo de feiticeira Cega a gente A vida inteira E anda junto Com a paixão Para saudade É uma doença Matadeira Castigo de feiticeira Cega a gente A vida inteira E anda junto Com a paixão Para que a gente Se entrega A gente Se entrega E chora Sem querer A gente Se entrega A gente Se entrega Pisa na bola E não vê Ah, é a metaleira A metaleira A metaleira A metaleira Bota a parecinha Baga a cachaça Se prende o limão Bota o sal E taca pra dentro Que essa aqui é pra beber Mix back Estou ficando louco Apassionado Coração Tá machucado De tanto Leva a pancada De amor Saudade Parece cerveja Quente com veneno De sapete Doido Pra matar a gente E a saudade É o terror Saudade É a tempestade No deserto Se não tem A boca O perto Mata Igual Um tiro Certo No coração Saudade É uma doença Matadeira Castigo de feiticeira Cega a gente A vida inteira E anda junto Pra paixão Saudade É uma doença Matadeira Castigo de feiticeira Cega a gente A vida inteira E anda junto Com a paixão Olha que a gente Se entrega A gente se entrega E chora sem querer A gente se entrega A gente se entrega Pisa na bola E não vê Vai por rosão Vai por rosão Vai na franzinha Olha do jeito Que vocês gostam Do pimentão do Natal E esbateiro do Natal Já dá bola e não vê Vai na franzinha Ai, ai, ai Que delícia o verão A gente brinca no chão 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 Ai, que delícia o verão A gente brinca no chão O Natalzinho tá tocando A putaria do verão Vem pra cá novinha Eu vou botar pressão O desafio tá rolando Na frente do paredão Vai mostrando o omblinho E da cena até O Natalzinho tá tocando A putaria do verão Vem pra cá novinha Eu vou botar pressão O desafio tá rolando Na frente do paredão Vem pra cá novinha Eu vou botar pressão Ai, que delícia o verão A gente brinca no chão Ai, que delícia o verão A gente brinca no chão A gente brinca no chão A Natalzinho A Natalzinho A Natalzinho Vai, Natalzinho Vai, Natalzinho Você é de espantela ao vivo Novo CD pra vocês Caiu o teclas Cidência Saca o Natalzinho Tá tocando a putaria do verão Vem pra cá novinha Eu vou botar pressão Na tela rolando Na frente do paredão Na testa de um omblinho Eu vou botar pé O Natalzinho Tá tocando a putaria do verão Vem pra cá novinha Eu vou botar pressão O desafio tá rolando Na frente do paredão Vai mostrando o omblinho Mostra o omblinho Vai, Natalzinho Ai, que delícia o verão A gente brinca no chão Ai, que delícia Vai, Natalzinho Vai, Natalzinho Se eu fosse um picolé Com você me segurava por onde Ninguém se deu, não Tá Natalzinho A putaria do verão Vai, Natalzinho Vai, Natalzinho Vai, Natalzinho Vai, Natalzinho Vai, Natalzinho Uh! Diferente do jeito que vocês gostam Eu disse Tem que ver com força Mariana falou pra Juliana Juliana falou pra Rafaela Rafaela que contou pra Ana Que contou pra todas as amigadinhas O que a minha batada é pronta Mas sentada igual não tem Vem, te do mal Mas sou carinha de mim Ou depois que sentou pro puto Não quer sentar pra ninguém Vem, te do mal Mas sou carinha de mim Meu fode, fode bem Fode, fode bem Vai, Natalzinho Vai, Natalzinho Suílio, não Fode, fode bem Fode, fode Fode, fode bem Fode, fode bem Fode tomar uma chocaria de mim É Natalzinho Fode, Natalzinho Bota, bota no forró Bota no forró do Natalzinho Vem, balançada, esse meu filho Vai, Felipe da Moricana Meu filho Caio, teclas, CDS A Ana falou pra Juliana Juliana falou pra Rafaela Rafaela que contou pra Ana Que contou pra todas as amigadinhas Que a minha batada é pronta Mas sentada igual não tem Vem, te do mal Mas sou carinha de mim Ou tu sentou pro Natalzinho Não quer sentar pra ninguém Vem, te do mal Mas sou carinha de mim Bota mais o boca do carinho Vai, bota, vai Ai, ai Vem, te do mal Mas sou carinha de mim É Natalzinho Fode, fode, fode Fode, fode Fode, fode Fode, fode Fode, fode Ai, eu sou do Brasil Vai, Natalzinho Bota, bota Bota no forró Balança no forró Sai Natalzinho Bota, bota Fode 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 Léjude Fode Fode Fäll F 16 F Aunque F touched Fade F copyright Fodi F attack Bota F Vontade de sair da cama Eu passaria o dia inteiro de pijama Mas do outro lado da saudade a vida anda Saio mas eu não fico legal Minha bateria social acaba na primeira hora Tudo que eu faço pra esquecer no final lembro de você E agora eu tô sendo sorrido Eu tô beijando sem querer ser beijado Era pra ser você comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira mas tô só bagaço Eu tô sendo sorrido Eu tô beijando sem querer ser beijado Era pra ser você comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira mas tô só bagaço É o Natanzinho tocando seu coração Eu saio mas eu não fico legal Minha bateria social acaba na primeira hora Olha aqui tudo que eu faço pra esquecer no final lembro de você E agora eu tô sendo sorrido Eu tô beijando sem querer ser beijado Eu tô beijando sem querer ser beijado Era pra ser você comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira mas tô só bagaço É o Natanzinho É o Natanzinho Natanzinho Se tu me ligar vai ser diferente Do mesmo de sempre Tu não vai entrar na minha mente Tu pode apelar, fazer uma chamada Descendo a toalha Tu não vai me convencer pelada E o simples fato de ainda te amar Não quer dizer que eu quero Não quer dizer que eu vá Eu vou Eu vou Mesmo sabendo que não tem amor Caio Teclas se diz Eu sei que eu vou me arrepender E tu vai me iludir de novo Mas se for pra me fuder Que seja em cima do seu corpo Eu sei que eu vou me arrepender E tu vai me iludir de novo Mas se for pra me fuder Que seja em cima do seu corpo É o Natanzinho Tocando seu coração E o simples fato de ainda te amar Não quer dizer que eu quero Não quer dizer que eu vá Eu vou Eu vou Mesmo sabendo que não tem amor Eu sei que eu vou me arrepender E tu vai me iludir de novo Mas se for pra me fuder Que seja em cima do seu corpo Eu sei que eu vou me arrepender E tu vai me iludir de novo Mas se for pra me fuder Que seja em cima do seu corpo Eu sei que eu vou me arrepender Eu sei que eu vou me arrepender E tu vai me iludir de novo Mas se for pra me fuder Que seja em cima do seu corpo Lázaro, um paivão Olha que eu tenho casado e luxo Apartamento na cidade Hoje eu ganho dinheiro com a maior facilidade Mas não me esqueço Minha origem Gosto de simplicidade Também tenho casado Sinto onde mata Minha saudade É pra lá que eu vou Continuar o desmantelo Fris e lata lotado E os bolsos Cheio de dinheiro Simbora a mulher alta Vai rolar na cervejada Dia amanheceu com nós Já na casa de Itaipa Vamos gatinha lá pra casa de Itaipa Vamos gatinha brincada e vaquejada O quarto é o parque A faixa é meu colchão É muita novilha Mas o vaqueiro é bom Vamos gatinha lá pra casa de Itaipa Vamos gatinha brincada e vaquejada O quarto é o parque A faixa é meu colchão É muita novilha Mas o vaqueiro é bom Vai, vai, vai Lázaro, Paiva e Randa Olha aqui o teu casado E luxo e apartamento na cidade Hoje eu ganho dinheiro Com a maior facilidade Mas não esqueço Me ora e gosto de simplicidade Também tenho casado Sinto onde mata Minha saudade É pra lá que eu vou Continuar o desmantelo Fris e lata lotado E os bolsos Cheio de dinheiro Simbora a mulher alta Vai rolar na cervejada De amanhecer Com nós lá na casa de Itaipa Vamos gatinha lá pra casa de Itaipa Vamos gatinha brincada e vaquejada O quarto é o parque A faixa é meu colchão É muita novilha Mas o vaqueiro é bom Olha aqui Vamos gatinha lá pra casa de Itaipa Vamos gatinha brincada e vaquejada O quarto é o parque A faixa é meu colchão É muita novilha Mas o vaqueiro é bom Oh, prazer Música Legenda por Sônia Ruberti